Leva-nos Mostra de Lamborghini, Cavazac, mil e cem Chegou, leva a nós, pode chamar que elas vêm Da noite é uma criança, a mansão já tá lotada Vai começar riqueza, o Leva-nos já tá na área Elas ficam malucas, quando eu chego eu sou o rei do cabaré E os invejosos passam mal porque minha vida é luxar Dinheiro eu tenho pra gastar Vem pro meu mundo, eu vou te dar muita alegria Tô pegando geral, eu sou o rei da bacharia Vem pro meu mundo, quero te dar condição Chegou, leva a nós, dono da ostentação Vem pro meu mundo, eu vou te dar muita alegria Tô pegando geral, eu sou o rei da bacharia Vem pro meu mundo, eu quero te dar condição Chegou, leva a nós, o dono da ostentação Minha vida é ostentar, gastar, farrear, sonho do levo Vem comigo, babinha! Elas ficam malucas, quando eu chego eu sou o rei do cabaré E os invejosos passam mal porque minha vida é luxar Dinheiro eu tenho pra gastar Vem pro meu mundo, eu vou te dar muita alegria Tô pegando geral, eu sou o rei da bacharia Vem pro meu mundo, quero te dar condição Chegou, leva a nós, dono da ostentação Vem pro meu mundo Tô pegando geral, eu sou o rei da bacharia Vem pro meu mundo, quero te dar condição Chegou, leva a nós, dono da ostentação Pode vir, que esse é swing do leva A nave é nova, é swing novo A nave é nova, é swing do leva A nave é nova, hein? Acervo News.net O poder está aqui, é o dinheiro que transborda Só junho, o putão vaidoso, o cara que está na moda Elas tem prazer, mas querem luxo Comigo só rola classe A Luxar é pra quem quer Luxar é pra quem pode Quando vê minha Ferrari, elas piram pra entrar Oh calma meninas Aqui tem espaço pra todas jogar dinheiro pra cima Eu faço um L Eu só porto no altar de 100 Porque não tem de 200 Eu não gasto, eu invisto Sou o top do momento A vida mais ou menos E continua Depois de muito chandona via Ela é pula, é penha, cunha, cua E se eu te pego Vai rolar o proibido em meu bustão de amarelo Ei, 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 é vinolo É chucu, chucu gostoso A sua felicidade tá aqui no meu bolso Eu invisto no prazer Tem dobro Ela é pula, é penha, cunha, cua E se eu te pego Vai rolar o proibido em meu bustão de amarelo Ei, 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 é de novo É chucu, chucu gostoso A sua felicidade tá aqui no meu bolso Eu invisto no prazer Em dobro A minha felicidade é gastar Não investir Eu vou gastar tudo com você, novinha Aqui tem espaço pra todas jogar dinheiro pra cima Ou faz o L Eu só porto no altar de 100 Porque não tem de 200 Eu não gasto, eu invisto Sou o top do momento A vida mais ou menos E continua depois de muito xandor Eu só porto no altar de 100 Porque não tem de 200 Eu não gasto, eu invisto Sou o top do momento A vida mais ou menos Vou continuar depois de muito xandor Ela é pula, é penha, cunha, cua E se eu te pego Vai rolar um proibido em meu bustão de amarelo Ei, 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 de novo É chucu, chucu gostoso A sua felicidade tá aqui no meu bolso Eu invisto no prazer Eu invisto no prazer Eu invisto no prazer em dobro Ela é pula, é penha, cunha, cua E se eu te pego Vai rolar um proibido em meu bustão de amarelo Ei, 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 de novo É chucu, chucu gostoso A sua felicidade tá aqui no meu bolso Eu invisto no prazer em dobro Todas as notas de sangue que tá em cima da cama É a sua neguinha Sangue do levo Sangue do levo A nave é nova, hein Pegada diferente Acervo News.net Playboyzinho de faculdade É assim que leva a vida Sou eu, putão das tops E o primeiro da pista Meu camarão é conversível Soldar o bicho papão Empurro um isque nelas Pra as minas ralar no chão Playboyzinho de faculdade É assim que leva a vida Sou eu, putão das tops Vizinho primeiro da pista Meu camarão é conversível Solta o bicho papão Empurro um isque nelas Pra as minas ralar no chão Rala, rala, raladinha Rala, rala, raladinha Empurro um isque nelas Pra as minas pederalia Rala, rala, raladinha Rala, rala, raladinha Empurro um isque nelas Pra as minas pederalia Empurra, empurra, empurra Empurra, vai Empurro um isque nelas Pra as minas pederalia Rala, rala, raladinha Rala, rala, raladinha Empurro um isque nelas Pra as minas pederalia As mina piram na nave do patrão A nave é nova Pegada diferente Playboyzinho de faculdade É assim que leva a vida Sou eu, botão das tops e o primeiro da pista Meu camarão é conversível Solta o bicho papão Empurro um isque nelas Pra as minas ralar no chão Playboyzinho de faculdade É assim que leva a vida Sou eu, botão das tops e o primeiro da pista Meu camarão é conversível Solta o bicho papão É só empurrar que elas piram, hein Rala, rala, raladinha Rala, rala, raladinha Empurro um isque nelas Pra as minas pederalia Rala, rala, raladinha Rala, rala, raladinha Empurro um isque nelas Pra as minas pederalia Rala, raladinha Rala, raladinha Rala, raladinha Empurro um isque nelas Pra as minas pederalia Rala, 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 raladinha, rala, rala, raladinha A nave é nossa, é pegada diferente Subindo, leva Leva, dois, 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 dois Se dinheiro é coteiro, a gente comanda Subindo, leva A pegada é diferente Nós respirar dinheiro, ostentação é normal Portando a chave do cofre, lá no banco central Três mil metros quadrados, a minha casa de praia Uma piscina olímpica para mulherado Só nata e limousine, só as naves na garagem Tem um jatinho de luxo, suíte e hidromassagem Muita bebida em store, pra varrear todo dia Iate com paredão, gostei do melhor da vida Pô, 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 poderoso Pô, 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 poderoso O que as novinhas querem de sobra aqui no bolso Pô, 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 poderoso É poderoso Mesmo se eu fosse feio, me chamariam de gostoso Pô, 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 poderoso É poderoso O que as novinhas querem de sobra aqui no bolso Pô, 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 poderoso É poderoso Mesmo se fosse feio, me chamariam de gostoso Nasceu News.net Eu sou poderoso Aqui só rala os baques de sem navinha Vem, 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 vem Só nata e limousine, só as naves na garagem Tem um jatinho de luxo, suíte e hidromassagem Muita bebida em store, pra varrear todo dia E a ti com paredão Contigo o melhor da vida Pô, 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 pô É poderoso O que as novinhas querem de sobra aqui no bolso Pô, poderoso É poderoso Mesmo se eu fosse feio, me chamariam de gostoso Pô, 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 pô O que as novinhas querem de sobra aqui no bolso É poderoso Mesmo se eu fosse feio, me chamariam de gostoso O poderoso sou eu, mãe A nave é nossa Cheg do leva É pegada diferente Ostenta quem pode Cheg do leva Mulheres e bebida, alto padrão de vida Eu sou soberano, meu nem me ostentar Mulheres e bebida, alto padrão de vida Um apê de luxo, pela vista do mar Riqueza incalculável Vamos gastar Não se preocupe com o dinheiro Você já sabe o meu lema No meu bolso só tem nota de cem na minha Dinheiro não é problema pra gente Só rola os plaques no bolso Nós banca o baile Chegando de poçante, blindado a ouro Eu sou soberano, meu nem me ostentar Mulheres e bebida, alto padrão de vida Um apê de luxo, pela vista do mar Riqueza incalculável Vamos gastar Quer beber Black Leglebo Big Epo E Xandoia Quer beber Q&A Siroc Red Bull E absurdo Quero beber Espinoff Tequila Abacadil Quero beber Vira o copo que o soberano bota Quer beber? Black label, big apple e xandona Quer beber? Chiroque, raio de boi, absolute Quer beber? Espinop, tequila, bacalhade Quer beber? Vira o copo que o soberano bota Bota, 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 bota Quer beber? Vira o copo que o soberano bota Bota, 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 bota Quer beber? Vira o copo que o soberano bota Bota, 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 bota Quer beber? Vira o copo que o soberano bota Bota, bota, bota Quer beber? Vira o copo que o soberano bota Contatos pra shows 7192189977 Chega e do Eva Pode vir Vem comigo No suído Eu sou o soberano Meu lema é ostentar Mulheres e bebida Alto padrão de vida Um apê de luxo Pela vista do mar Dinheiro incalculável Vamos gastar Joga aí Vira o copo que o soberano bota Bota, 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 bota Quer beber? Vira o copo que o soberano bota Bota, 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 bota Quer beber? Vira o copo que o soberano bota Quer beber, mãe? Eu sou o soberano, viu? Vira o copo que o soberano bota Bota Fanda ver, moça! Don, 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 don Novinha experiente já nasceu com esse dom Don, 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 don Ajoelha se prepara e faz um negócio bom, 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 bom 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 E faz um negócio bom Ei, novinha, a joelha aqui pertinho, vai Faça aquele negócio bom Eu adoro! Dom, 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 dom Novinha experiente já nasceu com esse dom Dom, 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 dom A joelha se prepara e faz um negócio bom Dom, 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 e faz um negócio bom Dom, 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 dom Eu tava aqui no baile escutando aquele som Dom, 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 dom Se prepara, fica de joelho e pode vir de macinho Vem, assim ó Dom, 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 e faz um negócio bom Bom, 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 bom Você já aprendeu a fazer aquele negócio Aquele negócio bom, gostoso Que eu adoro! Ei! A sua inveja é o segredo do meu sucesso Recalcado? É tudo que ela faz Recalcar na tua copia Persegue no Instagram Vigiando a sua vida O tempo é dinheiro Ela não gasta com você Quem vive de Ibope É emissora de TV Tem espaço pra você Na sua lata, bota dela Quer ser igual a ela Impossível, invejosa Apesar de se espelhar Faz fofoca, fala mal Passe olho de peroba Na sua cara de pau Cola de beijo pro recalque 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 Vem assim! Beijinho, beijinho Beijinho pras inimigas Beijinho, beijinho Faz a pose pro sucesso Assim vem comigo Eu disse estátua Congela Faz a pose do sucesso Estátua Congela Faz a pose do sucesso Nem puxando Se a tomada Sua luz não se apaga Olha o selfie Do bitu das desejadas Cola de beijo pro recalque 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 É tudo que ela faz Recalcada, tu copia Eu segui no Instagram Vigiando a sua vida O tempo é dinheiro Ela não gasta com você Quem vive de Ibope É emissora de TV Tem espaço pra você Na somada A bota dela Que é cheia Igual a ela Impossível Invejosa Apesar de se espelhar Faz fofoca Fala mal Passe óleo de peroba Na sua cara de pau Cola de beijo Pro recalque Cola de beijo Pro recalque Cola de beijo Pro recalque Deixa de recalque Que esse swing é novo Vem! Olha beijinho 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 pras inimigas Beijinho 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 pras inimigas Beijinho 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 pras inimigas Beijinho Beijinho Olha o beijinho Ache bem Eu disse Estatua Congela Faz a pose do sucesso Estatua Congela Faz a pose do sucesso Nem puxando sua tomada Sua luz não se apaga Olha o selfie do biquinho Nas desejadas Corona de beijo Pro recalque Corona de beijo Pro recalque Cola de beijo Pro recalque Cola de beijo Pro recalque Sabe onde tá o seu recalque? Aqui na sola do meu Nike, parceiro A nave é nova E a pegada é diferente São Ligdo leva A nave é nova Pegada é diferente Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso E eu não sou primói, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sou primói, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta A ser vencedor do meu Nike Sou um gordinho gostoso Sou o rei do paredão Boto um boné da John John Copo de uísque na mão Invejoso passa mal Porque minha vida é assim Não frequenta academia Mas as que a gente me Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso E eu não sou primói, mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sofri boi, mas tô na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta Eu não sofri boi, mas tô na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sofri boi, mas tô na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta Sou um gordinho, sou gostoso, mas tenho que elas gostam Meu bolso tá cheio de dinheiro na via Sou um gordinho gostoso, sou o rei do paredão Boto o boné da John John, copo o Joe aqui na mão Invejoso passa mal, porque minha vida é assim Não frequento academia, mas as novinha piram em mim Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, gordinho gostoso E eu não sou primboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou primboi, mas tô na moda E eu não sou primboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou primboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Meu camaro cabe em todas vocês, novinhas Suíguido ever Alô novinha, venha sentar na minha nave O sentadinha, sentadinha com as novinhas Sentadinha O sentadinha, sentadinha com as novinhas Sentadinha, pode vir E esse groove que eu fiz foi pra todas as novinhas Mas quando escuto, leva nóis Quer dar uma sentadinha A nave é nova, hein? E o swing é novo O swing do leva O sentadinha O sentadinha Sentadinha com as novinhas Sentadinha Sentadinha O sentadinha Sentadinha com as novinhas Sentadinha Senta, vem, vem O senta, o senta Senta, 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 senta O senta, 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 senta Acervei os pontos Sentadinha Vem, mamãe O sentadinha Sentadinha com as novinhas Sentadinha Senta O sentadinha Sentadinha com as novinhas Sentadinha Eu quero mais Eu quero é muito mais Quero viver em paz O bonde das novinhas Vai pra frente e vai pra trás Eu quero muito mais Quero viver em paz O bonde das novinhas Vai pra frente e vai pra trás O sentadinha O sentadinha Sentadinha com as novinhas Sentadinha Senta, mamãe O sentadinha Sentadinha com as novinhas Sentadinha Ou senta com a Gressão, vem Senta 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 A da via nossa, hein Senta 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 É swing diferente, swing do Eva Senta, 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 senta com agressão É melhor chamarmos os outros super amigos antes de que chegue toda a legião do mal Esse é o sucesso do Leva Noz mais estourado em todo o Brasil E agora na rochadeira Superbê ficou fraco, o Pimbe jogou Kripton E aí, tô ligado a justiça, tô dando a binada Agora só tem uma saída Foge, foge, mulher maravilha, foge com Superman Foge, foge, mulher maravilha Com Superman, mulher maravilha, foge com Superman Foge, foge, mulher maravilha E aí, tô ligado a justiça, tô dando a binada Agora só tem uma saída Foge, foge, mulher maravilha Foge, põe com Superman Foge, foge, mulher maravilha E com Superman Foge, foge, mulher maravilha Foge com Superman Foge, foge, mulher maravilha E você é minha maravilha, e eu sou seu superman, no suíque aqui do leva Quero ver você também, e eu sou seu superman, no suíque aqui do leva Olhinha da justiça toda dominada, agora só tem uma saída Foge, foge mulher maravilha, é com superman Foge, foge mulher maravilha, é com superman Foge, foge mulher maravilha, é com superman Foge, foge mulher maravilha Foge, 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 vem todo mundo Foge, foge mulher maravilha, é com superman Mulher maravilha, é com superman Foge, mulher maravilha Shows, 71, 30, 11, 6001, leve produções Homenagem aí a toda a galera que curtiu esse sucesso Leva a nós Brutos, bate direto e pô pai Toma o cachimbo, Olívia Palito não aguenta mais Brutos, bate direto e pô pai Toma o cachimbo, Olívia Palito não aguenta mais Brutos, bate direto e pô pai Toma o cachimbo, Olívia Palito não aguenta mais Por amor, meteu a bolsa na cara de Brutos e tomou Ai, ai, toma o cachimbo, Olívia Palito Toma o cachimbo, Olívia Palito Toma o cachimbo, Olívia Palito Eu tomo o cachimbo Sai, sai Isso leva a nós Pegada diferente, hein A nave é nossa As novetes do poder Solta fogos e estoura Garrafa de esfumante Um sãozão, altas horas Toca a taça, faz um brinde Na piscina de ruiz Loucamente embrasada No estip Desinibida ela dança A banca toda alegria Num tapete de dinheiro Poderosa ela desfila E depois de uns copinhos Perde a linha As novetes do poder O teste dando uma palinha Palinha, 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 palinha A novete perde a linha Palinha, 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 palinha Sobe dando uma palinha Palinha, 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 palinha As novetes do poder O teste dando uma palinha Palinha, 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 palinha As novetes perde a linha Palinha, 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 palinha Sobe dando uma palinha Palinha, 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 palinha As novetes do poder O teste dando uma palinha Desinimida ela dança, banca toda alegria E o tapete de dinheiro poderosa ela desfila E depois de uns copinhos perde a linha As novetes do poder O destino de uma palinha, 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 palinha As novetes perde a linha, palinha, 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 palinha Sobe dando uma palinha, 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 palinha As novetes perde a linha, palinha, 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 palinha Sobe dando uma palinha, 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 palinha Ha 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 ha! Venha!